Aprende-le português. Aprende-le português. Classe 63 émoção. Aula 63 émoções. Sorrir. Euro. Feliz. Feliz. Triste. 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 Excité. Excitado. Inuit. Aborrecido. Surpreendido. Surpreendido. Efrafe. Assustado. Assustado. Faxi. Faxi. Zangado. Zangado. Confuse. Confuse. Confuso. Confuso. Nerve. Nerve. Nervoso. Nervoso. Fier. Fier. Orgulhoso. Orgulhoso. Confio. Confio. Confiou. Confiante. Tímido. 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 Genê. Genê. Embaraçado. Envergonhado. Embaraçado. Envergonhado. Fé. Fé. Fé.